Ah, mas porra também. Ah, tô com paciência hoje em volta. Ah, não tô com paciência esse negócio de carnaval. Não tô com paciência essa porra de carnaval, não tô com paciência, porra. Ah, sinceramente, não vou mais pra Broco, Brite, não vou, cara. Porque você vai no Broco, aí o pessoal tá suando, aí joga cerveja no teu pé. Porra, parece até trem lotado, cacete. Só que pelo menos o trem te leva pra algum lugar. O Broco, tu roda, 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 ainda fica escutando aquelas músicas igual o teu pai. Como assim? Chicrete, chicrete, chicrete. Mãe, 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 tu viu ali? O canário trocou de muré. Agora, cara, eu fico me perguntando o que que essa muré vê no canário, cara? Dinheiro, né? Que na taxa mesmo? Agora o canário que já não tá mais enxergando, que é tanto galho que vem aqui, ó, que tem que aparar os galhos. Oi, meninas, bom dia. Oi, amor, tudo bom? Tô vendendo fantasias de carnaval, vocês querem dar uma olhadinha? Não, não quero não, piranha, porque eu não quero outras fantasias. Não quero, porque eu já separei já um monte de pacote de alimento não perecível pra fazer minhas fantasias. Alimento não perecível? É, porque não vence. Ai, mãe, você já chega com essa energia negativa, credo. Poxa, carnaval é uma época tão feliz, tão alegre, sabe? Quem dera eu ser uma celebridade de carnaval, ficar lá em cima do trio elétrico. Um beijo! Quer mandar um beijo pro trio elétrico? Gostaria! Tem lá na minha cozinha, litificador, geladeira e torradeira, quer? Ai, morre! Pra ver se alguém faça um pano nele, porque ninguém passa uma porra de um pano! Gente, olha, eu vou te parar, todo mundo num crimaré, viu? É, mãe? Bem era, pelo amor de Deus, mas eu quero falar contigo. Oi. Tem, será, uma vaga no teu sarão? Ah, pra hoje. Vou fazer as unhas, dar um tapa, aí é pra hoje. Vou viajar com o Wilson. Aí eu queria estar 10 em todos os quesitos. Só não esquece que tua comissão de frente veio sem harmonia. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu amo carnaval. Meu sonho é desfilar assim na Avenida Samba, nos holofotes. Ah, vai sambar na Avenida Brasil pra ver se tu não vê um carro virar. Que isso! Porra! Credo! Credo, graça! Demelge, bate na madeira! Pé de pato, bangarô, três vezes! Bangarô, três vezes! Desculpa, minha mãe! Credo! É, é, é. Núriga, não. Meu sonho também era ser rainha de bateria, sabe? Assim! Ah, não! Rapazô! 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 Mas o importante, gente, é que no final ele conheceu o Pará. Ah, isso é verdade! Né, Maico Sapatinho? Ai, tudo mudou. Minha vida mudou, gente. Sabe mesmo. É, achou o seu mestre em sala. É, eu quero saber quem vai ser o mestre que vai passar pano na porra da sala ali de dentro. Meu Deus, mãe, dá uma entrega, pelo amor de Deus! E depois, olha, eu e a Brite, a gente nem mora mais com a senhora, viu? Então, não dá uma entrega nisso. Mas eu quero que vocês, por favor, já que não mora mais lá de casa, vocês vão tirar as coisinhas dos quartos de vocês, que eu quero o quarto de vocês limpo. O que é isso? Eu quero, acabou. Vou alugar a casa, acabou. Eu quero o quarto limpo. Oh, graça! Pra sua idade, o carnaval vai ser animado, hein? E ela pegou o bonde, eu tô indo embora. O quê? A tua vida, porra, foi tomar conta da minha, a tua vida foi pá! Vá pra porra! Vá pra porra! Não falei nada. Ah, piranha, vá! Piranha! Vai, é! Para comigo! Ah, piranha, casete! Eu, hein? Passa o pé no chá aqui no pano, porra. Urgência toda pra gente arrumar esse quarto, credo, não entendo. Eu aluguei esta casa para o carnaval. Pronto, acabou. Oh, mãe, quem é que vai querer alugar essa casa, mãe? Nem os cupim estão vindo mais passar as férias aqui? Que já descobriram que o teu remóvel é tudo compensado? Verdade, mãe. Ah, eles estão tudo na tua cara de pau, sua cretina. Olha aqui, ó, eu arrumei um inquilino, tá bom? Mentira, arrumou? Sim, sim, carnavalesco. Deixa eu ver quem é. É, bem gostoso, carnavalesco bem gostoso, da Mangueira, tá? Menina, mãe, esse homem aqui não é da Mangueira, não. Esse aqui é do Salgueiro, hein? Mãe, 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 olha só, tu abre o teu olho, e o carro de quieto já tá com dois maridos. É. Qual o problema, dois maridos, que a Mangueira não entra na minha avenida há tempos? Porra! Porque eu sou morador, né? Eu sou morador, não fiz nada, morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Que eu fiz? Olha, muito bom, gostei do teu remelexo. Você tem borogodó, tem talento. Sério? Que legal. Mas eu também tenho. Que isso? Que isso? Para de ver. Para. Para, sabe nada. Para de ver, para de ver. Para. Olha ele ali. Olha lá, olha lá. Para. Se eu pudesse, eu colocava as duas pra desfilar. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo diz que eu tenho jeito pra ser rainha de bateria. É uma Helen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Ai, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué. Meu Deus, tá sambando? Ué, 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 ué. Que bicho. É, mas quase ela mordeu o bicho, né? Ô, maninha, bebi água demais, garota. A porta do meu banheiro em berroa, posso fazer aqui no teu? Vai, vai. Usa o balde, tá? Vai, vai lá, Brit. Corre, Brit. Que arrozada! Que arrozada! Meu Deus! É, decidiu, Milton. Dá uma chance pro meu filho. Eu vou te mostrar... Salve as gays. Vai, Michael. Eu vou te mostrar um... Sim. Isso. Tô que... Tô quebrando a bota. Olha, foi horrível. Viu tudo errado, mas... Eu fico feliz que uma coisa deu certo. Eu encontrei a minha rainha de bateria. Sou eu. Sou eu. Que é você, pelo amor de Deus. Com esse tamanho, tô fazendo a rainha de bateria. Tu é carro alegórico. Mãe! Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista. Tá, amiga. Chega de briga. Chega de briga. Senhores, chegou a hora que rufem os tambores. Ela. A Bela. Mesopotâmica. Cleópatra. Egípcia. La Belle. La Divine. Rainha de bateria. É. Brite! Não é o quê? A Brite? La Belle. La Belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó. Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira. Com a coleira. Arranja um aique e vai. Vai. Ela já arrumou. Ai, que merda. Responda. Quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária. Você sim. Vamos entrar para assinar o contrato. Vamos, vamos ó. Eu sei meu CPF, meu RG de cabeça. Carteira de trabalho eu não tenho. Mas eu somei, hein? Mei, mei, mei aceita. Vamos, vamos, vamos. Não vou te deixar aqui não. Longe, longe dessa aí. Eu tenho RPA para aqui. Eu tenho tudo de cabeça. Não, eu tenho tudo de cabeça. Você guarda essa lição para a vida de vocês, tá? Quer dizer que ninguém aqui me apoiou na hora que eu tava na pior. Ei. Tá? Agora pode chorar. Quer dizer que o choro é livre. E vocês estão diante de uma estrela cadente. É decadente. Agora é curioso, né? Porque assim, a primeira pessoa que ficou famosa aqui da família foi a Brit. Não foi nem filme de terror, né? Que horror. Não acho justo. Eu não acho justo a Brit realizar o meu sonho de desfilar no sambódromo, sabe? Ei, vem cá. Que sambódromo? Não tem sambódromo nenhum. Tu acha que se eu trabalhasse no sambódromo, eu viria para um lugar assim? Eu teria dinheiro para ir para um hotel maravilhoso. Mas calma aí. Tu não era da Mangueira, putão? É? Mal entendido, confusão absoluta. Tem a estação primeira de Mangueira, que é rica, poderosa. A minha é pobrezinha, é bloco, desfila na rua. É a terceira de Mangueira. Ah, mentira. Que isso? Ah, pelo menos não é quinta. É, tá tudo certo. Quer dizer que eu me enveniei, me dediquei, entreguei um número para disputar uma vaga para desfilar na rua. Na terceira de Mangueira, mãe. Pelo amor. Ah, não. Não concordo. Calma, Marco. Eu vou. Então eu vou. Você? Eu vou. E aí, foi bom para você? Foi maravilhoso. Vamos para o segundo rol, irmão. Vamos para o segundo rol. Oi, papai e mamãe. Pera aí, Prit. Tu não está leve não, porra. Está pensando pra cacete. Não, não quero fazer mais nada não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro de fazer. Me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. E eu quero mamar. Dá o mamar, mamãe. Me dá o mamar. Sai, eu quero mamar. Eu, hein. Meu Deus. Sai, Prit. Vai cair, pô. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Hum? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. Nossa, genética não dá certo. Meu Deus. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando peladas. Tu quer? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você careta. Careta. Olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu de eu fazer filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou uma paria animal. Pera, pera. Pera, pera. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Eu tô sentindo também, eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Eu tomei uns... 78 doses que eu bebi dois. O Maicon fez uma promoção para nós. Não vou fazer de solta. Oh, meu Deus. Ele mexeu nos meus brinquedos. Mudou a ordem, a cor, o tamanho e sumiu o umbro. Não, o que sumiu eu tava usando antes de ontem. Eu não farei pato. Quer saber? Vou beber. Calma aí. Marraia não vai beber, não. Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu. Porque pra aturar isso aí, só bebendo. Marraia, não conversa com isso, não. Gente, meus filhos começaram a beber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Britinha. Ô, senhora, querida. Ô, Britinha, você se bebeu quanto, Brit? Eu não bebi? É. Ih, não sei. Eu tô bem. Se tu quiser, eu faço quatro. Se tu quiser, eu faço quatro. Não, quatro eu não quero porque eu fiz isso a hora do tempo inteiro ali dentro. Aqui, ó. Vamos fazer o quatro. Porque é a posição que me casa por causa da variz. Ó, agora você me... Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho. Leva. Joga ela pra tomar água fria. Vamos lá, Britinha. Mas só cuidado porque ela nua são imagens fortíssimas. Ai, meu querido. Vai lá, vai. Mãe, eu não posso colocar meu peitinho de fora na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho. Tu tá sendo bem caridosa, né? Que você arredou a laranja da terra. A laranja da terra é que eu disse que é duro. Não, porque tá na terra. Ah, meu devolta. Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha. Não, filhinha. Eu também vou deixar pra lá. Ô, pai, querida, o que que eu vou fazer um negócio contigo? Eu bebo que é pra eu esquecer das coisas. Quer de quê, pai? Quer de que se fosse pra lembrar eu anotarro. Sueli, o bolão está bombando, cara. Eu fiz uma aposta pesada na sala de ano. E se eu ganhar, eu vou te dar uma comissão muito boa. Oi! Tá rolando festinha aqui na bodega? É, quem deram. Moacique inventou aí um bolão de piriguete. Piriguete? É. Então por que que você não participa, Sueli? Tá preenchendo todos os requisitos. Preenchia? Que agora eu sou mulher séria e sou mulher casada. Sim, casada com Jesus, né? Porque tá vestida feito uma freira. Não, eu sim. Eu não tô podendo abusar, sabe? Canário ciumento. É? Mas não tem jeito. Minha bunda aparece até usando burka. Ai, pelo amor de Deus, que preguiça desse assunto. Não, só podia ser Brasil mesmo, né? Só se fala em bunda. Ué, você quer falar em quê? Futebol? Ui, tá amarrado, amor. Futebol? Futebol? Alguém falou em futebol aqui? Não, não. É em bunda mesmo. É pra escolha do melhor bumbum mais bonito aqui da comunidade pro show da pedrita. Ah, não. Tô fora, tô fora. Ah, Sarajane me esdobou. Agora é hora que você vire sozinho. Ué, mas você vai participar do bolão, não vai? Vai participar. Antes de apostar, eu tenho que dar uma checada nas minhas fontes, tá? Eu não sou homem de perder dinheiro, não, tá? Tchau, Moacique. Mas tu não vai perder. Não, vamos assim. É muito dinheiro. Vou checar minhas fontes, Moacique. Sueli? Que? Minha mãe ficou posse essa com você que andou vendendo uns cosméticos aí pra Britney. Olha aqui, Mike, eu gosto muito de você. Você é simpática, entendeu? Amiga. Sim. Mas eu não devolvo dinheiro e nem aceito mercadoria de volta. Eita, boba. Não é nada disso, não. Eu tô pensando em comprar também. Ah, é? Só de birraça. Pois eu... O que você tem? Lançamento. Aqui. Bumbum na nuca. Aqui, como é que fica, rapaz? Gente, na nuca mesmo. Eu vou querer. Eu vou querer esse. Então, passa esse. Esse é ótimo. Tá vendo? Quando eu tinha 18 anos, apareceu uma pinta aqui no meu grúcio. Então, eu posso dizer que eu sou a primeira galinha pintadinha. Corta. Corta, corta. Sabe por quê? Tá demorando muito. Tá mais longa do que a história da humanidade. Me dá aqui. O foco sou eu, mamãe. Ih, ainda falta uma copa pra chegar em você. Uma copa? Quatro anos. É... Ô mãe, eu tava pensando assim... Será que meu cachê vai ser cachê alto? Sim. Eu tenho um bom chino pra fazer negociação de cachê. Vou negociar um cachê tipo Neymar pra tu. Ah, não. Neymar não quero. Não quero. Quero uma coisa meio Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus. Tá. Pelo amor de Deus. Me ajuda. O que é que eu... A minha bunda tá coçado. Pelo amor de Deus, Sara. Me ajuda. Quem é que eu... Ah, tá que é isso? As fuga confundiram a Brit com o Chihuahua. Não, mãe. É pior que a etiqueta tá queimando. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu! Meu Deus! Tua bunda tá toda vermelha, Brit. Olha se casa a bunda com a cara dá um babuíno. Calma aí, Brit. O quê? Tu vai me ter que... Tu usou o creme da Sueli? Hã? Brit, você usou o creme da Sueli. Brit, um... Brit, dois... Dois potes e títulos. Eu usei, mãe. Parece que eu queria ficar com o bumbum perfeito. Filha, eu te falo uma coisa. Mamãe não te cedeu o gene da coisa do gruxo. Mas você tem os outros atributos. Ela tem? Quais? São dois? Não tô com nenhum na minha cabeça que me será dois. É... Agora não tá vindo, mas o importante é que você é ser humano. Vamos lá pra dentro, tá? A gente vai fazer um banho de assento pra tu, lá na banheira de hidromassagem. Vou botar um gelo. Eu boto um pouco de hortelã pra dar uma refrescada. E aí eu faço uma coisa... Vai, coça, coça. O creme entrou, tá coçando lá dentro. Tô malandra. Que pote é esse, Michael? Parece que eu não preciso da satisfação pra irmã traíra. Nossa! Que bicha rancorosa! Melhor do que ser metida! Bicha raivosa! É! Dá licença, Sarah Jane, eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Vai, Chimbinha! Para! Chegou a minha vez. Quem é? Quem é? Sou eu! Ah, para! Para, para! O que que você tá fazendo aqui? Ó, fica tranquila que eu não vim falar contigo não, tá? Tá. A dona Graça tá aí? Tá. Por quê? Tá pensando o quê? Que vai fazer a cabeça da minha mãe pra você ser meu empresário? Não, não, não! Eu não vou empresariar ninguém que não vai ficar famosa! Como assim? Tá sabendo de alguma coisa? Pará. Oi, Pará. Ó, Sarah Jane, eu vou te dar um papo reto, tá? Tá. Olha, uma das minhas características mais marcantes é saber tudo que acontece aqui nessa comunidade, tá? Então vai chamar a tua mãe que agora o papo é de cachorro grande, tá? Tá chamando minha mãe de cachorra? Não. Ô, mãe! Para! Para de gritar, coisa chata! Pelo amor de Deus! Ah, o que que é? Pará? Eu tava fazendo banho de assento na Brits e não é uma boa imagem. Olha aqui, Pará falou que já sabe quem é campeã do concurso lá do bumbum. Eu também sei. Aqui, meu amigo já disse, não tem erro, é você. Aí é que tá. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Prefere que eu comece por qual? Qualquer uma. O que eu tava vendo lá dentro, a bunda da Brits, qualquer coisa é melhor do que isso. Olha, o bumbum perfeito aqui da comunidade não é o de Sarah Jane. Como assim? Olha aqui, eu falei uma coisa que você levava pra tua vida. Não é porque você não vai comer a maionese que por isso que ela tá estragada. Mas aí é que tá. A minha fonte é certeira. Não tem erro. Mas tem uma boa notícia. Tá bom, já sei. É o meu e da mamãe. Não, não, não. E gente, vamos embora. Tá um drama, um suspense, o que que é? Fala logo. Olha, o bumbum selecionado pro clipe é de um outro filho seu. O Mahaya? O Maiko? Maiko. Isso. Viram ele tomando sol na laje, fotografaram. A Pedrita adorou. Diz que ele tem o derriê perfeito pra o clipe. Apesar de não saber o que que é derriê, pra mim não faz a menor diferença. Que é trocar série por meia dúzia, né? Super comunidade. Gente, eu não tenho culpa. Eu criei a série Bumbum de Ouro. Deixei à disposição da minha irmã. Ela não quis usar, o problema não é meu. Ah, Maiko, me perdoa. Olha aqui, eu tava muito nervosa. Difícil, Sarah Jane. Muito difícil. Você me magoou, Sarah Jane. Dá licença, que agora é um papo de família. Eu sabe o que eu tava olhando pra você agora de relance? Você tem uma bunda linda, né, Maiko? Não, e sem falar na coisa do jogo do quadril, mãe. Olha isso. É, até que o Maiko não é fraco não, hein? Para. Para. Olha, Pará, você é muito sábio, sabia? Porque quem come de tudo não morre de fome. Graça! Graça! Oi, oi. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. Para. É uma bomba, cara. Não abraça muito não, que isso aí na urgência tá mordendo uma fronha. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. É melhor você sentar, senão você vai desmaiar com essa notícia. Eu até sei que o Maiko vai fazer a bunda perfeita na comunidade no lugar da Sarajone. Ué, como é que você sabe? É, porque tu vem com as notícias arrequentadas, né, moço? Se vem atrasado. Ah, por favor. Olha só, tá sabendo que tua filha tá lá dentro? Ué, o que que aconteceu? A Sueli, a vagabunda, tá sabendo? Que ela vendeu um creme pra Brite, a Brite passou. Tu tá sabendo? Que ela tá lá dentro agora com a bunda toda vermelha, igual uma babuína. Vai lá conversar pra ela. Ah, coitadinha da minha filhinha linda, maravilhosa. A minha boneca, eu vou lá ajudar a minha boneca linda. Que boneca, Annabelle? A favor, né, mocia? Falando de boneca, eu quero falar da minha boneca aqui, minha bonequinha. Eu quero saber como é que a gente vai fazer o negócio do cachê da minha boneca, porque eu sei que essa pedrita tá famosa, tá fazendo show internacional, ela pode pagar dinheiro bom pra ele. Mas é que eu tô gastando muito com cosméticos, recentemente eu gastei minha fortuna. Tá, mas fica tranquilo, viu? O cachê é uma grana preta, o Maiko vai se dar bem. Será? Parar, porque o meu bumbum tá começando a pegar fogo. Você também comprou os produtos da Suela ainda? Comprei só de pirraça. Fale a vontade que eu tenho de pegar a tua bunda, a bunda da tua irmã coçar assim, ó. Até para a carne viva. Bem feito, bem feito. Eu não vou poder fazer um clipe da Pedrita. Perder essa oportunidade é a maior burrice que eu já fiz na minha vida. Bem feito, bem feito. Cês merecem, merece. Para de coçar a bunda com a minha escumadeira. Tá ganuendo. Depois de tirar o macarrão com cheiro de... Olha, Maiko. Ai, isso é trabalho. Eu vou lá naquela vagabunda da Sueli. Para ela saber que comigo não vai ficar de graça, não. Opa, barraco de mulher. Adoro. E apanhar de mulher, tu gosta? Não. O que eu faço com essa coceira, mãe? Vai lá, senta. Sentar? Ah, sem alegria. Sentar na Hidro com a tua irmã. Moacir tá coçando a bunda dela, passa tudo. Coceira! Coceira! Olha aqui, ó. Pega rápido. Olha aqui, eu sou vagabunda. Olha aqui, ó. Eu só não te mato porque eu não sei faculdade e não vou pra prisão especial. Nossa! Que que é isso? Sua filha! Uma boa tarde pra você também, Graça. Aham, boa tarde. Qual o problema? O problema é que não me vendeu um creme pros meus filhos e agora tô um escoçador de bunda. E eu tenho culpa se a tua família teve essa reação alérgica? Deixa que eu vou te dar uma reação alérgica. Calma, Sara Jane. A gente não vai sujar a nossa irmã, não. Eu tenho um amigo fiscal da prefeitura que se ele vier aqui, ele vai ver essa rivalidade tudo vencida e isso vai fechar, vai sumir você da comunidade. Você e Canário, sumi daqui. Tome! Tome! Tome nós dois. Eu e o bolão de dinheiro que eu ganhei. Que dinheiro? Não é todo mundo não votou na Sara Jane? Sim. Eu inteligente, votei contra, ganhei a bolada sozinha. Aí eu tava pensando o seguinte, que tal se eu te der uma parte? E aí fica por isso mesmo. Hã? Eu tenho uma química tão boa contigo, né? Ô mulher, a gente tem que conversar mais, mulher. Que mulher boa essa? Só que eu tô com dois prejuízos, né? Porque é a coisa lá do o Maico e a Brite, né? E o Maico, mas a Brite 700... 1.500, né? 2.000. 2.000. 4.000. Agachamento profundo, contraem o glúteo e descem na maldade. Vai lá. 5.000. Maliciosa. Ai, Maico, não tô aguentando muito mais. Olha, tá tudo dolorido. Parece até que enfiaram. Oê, Carazane? Parece que enfiaram uma agulha em cada bando da minha bunda. Tá doendo muito. A parte boa é que tá valendo a pena. Tu tá um espetáculo, Sara Jane. É, mas não é pra todo mundo ver, não. Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora. Nossa, gente, tá tão puritana. Você que sobe pra laje todos os dias pra pegar sol com seu fio dental. Até que assim, mamãe, pelo amor de Deus. Sara Jane, cara a tua boca, cara de que a minha mãe sabe o que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o Dora. Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro. Não parassem de te falar que o meu tá com um peso de ouro. Depois eu deixo você dar uma apalpada. Com licença. Às vezes eu acho que Michael Vula... Ah, você acha? Eu tenho certeza. Não sinta! Que vai amassar essa bunda, agora é ouro. Pelo amor de Deus. Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso. Por que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sara Jane. Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita. E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu, cara de que, não sei, com tanta bunda na comunidade, a minha, por exemplo. Desconsiderei o seu comentário, Brit. Nossa, que tu viói! Brito e o estube dando dedo pra tu irmã. A bunda boa, ó, é a minha, ó. Sara Jane, ó, eu queria muito, mas queria muito. É de agenciar, mas todinha. Aceita, gata. Olha, parazinho, todinha não vai dar, tá? Uma parte da bunda eu até deixo. Agora o restante não dá. Vem um pessoal de Bangu aí, de Olaria, Nova Iguaçu querendo me empresariar. É muita gente aparecendo pra falar... Ih, o que você quer? Você quer o quê? Eu vou pagar sua bunda, eu vou pagar um peito, entendeu? Muita gente querendo dinheiro. Dinheiro. Muita gente, Sara Jane, que muita gente. Olha a vergonha de sacar muita gente. Mendoza de jeito. Ah, separado. Olha aqui, ó. A mamãe quer falar agora da proposta. Você recebeu uma proposta de fazer um... Posar nu, essas coisas. Eu queria fazer uma capa contigo. Mãe, filha, igual a Tícia Pinheiro e a Elô. As duas juntas, vamos. Tá? Então vai, fechou. Eu acho que agora eu tô sentindo que... Chegou a minha vez. Eu acho que a minha vez nunca chega. Quer dizer que o meu sonho era fazer um filme pornô. Brite! O nu artístico que fosse! Ô, Brite, olha aqui, a mamãe me fala um negócio de você, filha. Ai, mãe... Eu tô chateada, olha pra mamãe. Olha... Não, não olha, não. É... A mamãe quer te explicar que assim, você nua não é nu artístico. É corpo delito. Sai! Chateada. Chateada? Volta com inveja. Vai, invejosa. Vai, queima, invejosa. Queima no fogo, invejosa. Queima, queima. Ô, Pará, calma seu chutinho. Tu não viu o negócio da proposta? Tu não acha que tá na hora de você tomar teu rumo, não? É. Ih, dona Graça, não abusa, não, hein? Ó, 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 Sarajane. Maguei, tá? Ó, família. É, família. Sensível, hein? Ah, paporra. Olha aqui, não me senta mais. A gente vai botar essa bunda no seguro. Eu vou ligar pro consórcio. Mas é consórcio mesmo que liga? Ah, de carro é, de bunda deve ser igual. Tá. Alô? Ô, Brite, eu tô olhando aqui pra você. Você sabe... O quê? Você sabe que quando eu tinha tua idade, eu também era o cão chupando manga? O quê? Não, não que você seja. Não é. Você tá um pouquinho fora. Então me fala, Sueli, como é que tu fez pra ficar assim, toda deusa? É uma cuba? Caraca, eu nasci numa cuba, curucava o roupa e tudo, ainda só assim, ó. Não, Brite, no meu caso foi o milagre da cosmética. É. E um milagre que também pode acontecer com você? Ai, Sueli, pelo amor de Deus, que é tudo que eu mais quero. O que eu tenho que fazer? Eu vou te falar, é muito simples. Tá. Aqui, ó. Esse creme aqui. Um perigo até de chamarem pra ser capa da revista Popozuda. É que... Como que ele é? Bumbu na nuca. Senti firmeza, hein? Vou querer... Firmeza tu vai ver quando começar a passar. Hã? Aqui, minha bunda, como é que é? Isso é pedra pura. Caraca! O que é isso, Sueli? É tudo cosmética. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com 30 anos. Tu tá com 30 o quê? Eu tô com 30 anos. Só que essa bunda aqui é de 15 anos. Caraca, o Sueli, eu vou levar esse pote. Pode levar. Agora tu não vai falar nada com ninguém. Tá, de que eu quero surpresa. Quando eles orarem, eu tô com a bunda na nuca aqui, ó. Vai ficar pedra pura, Brite. Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube, que tem me visto, tem me dado like. Tá, faz mais perfil. Isso, mais perfil. Joga o cabelo agora. Tá. Eu vou fazer... Porra, Brite! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estagou o Fertrô, o cão do louco! É, mãe! Ficaria no negócio aí, esquece que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se quando tu chega, a nossa pupila já arregaça. Olha que tá estranho, hein? Não, acho que não. Tu tá muito estranho. Tu tá usando tóxico. Olha, Brite, se tu tá... Dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. O que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? A mão direita, mostra. A esquerda. Aqui? As duas. O que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? O que é isso que caiu no chão? Hein? Palhaçada é essa. É um creme, corredo. Eu comprei na Sueli. Eu não quero saber de você contribuindo pra cotidiano vivido dessa bagabunda. E ainda dizem que Deus, quando não dá beleza, dá inteligência. No seu caso, Deus tá do quê? Dormindo, né, Brite? Não grita com a boca, Sarah John. Não grita comigo. Ridículo. Não grita com ela. Não grita com ela. Fala. Mamãe, tu já viu o corpo da Sueli, mãe? Não tem nada. Eu queria o teu corpo dela. Um corpo feio. Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro, os peitos caem. Ah, por favor, Brite. Não tem um músculo na perna. Você viu todo murchinho, murchinho. Eu acho o corpo da mamãe dez vezes melhor do que o dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Deixa esse falcione também. Tá. Tá bom. Você sabe se tem alguma substância que dê nesse páscoo? Porra com isso, mãe? A Sueli não é nenhuma bandida, não era boa gente. Era a mente da idade. Cara, eu quero fazer a despedida do solterão. Eu era criança, agora tá falando que ela tem 30. Mas ele é legal. Eu paguei à vista. Aí ela me deu um desconto. Nem parceirei, cara. Mãe, pelo amor de Deus, meu corpo é minha máquina do prazer. Gente. E pra que adianta resolver a máquina do prazer desse carburador? Tá todo bichado. Pelo amor de Deus. Não quero, papo. Tá? Eu não quero saber. Agora tu vem com o negócio de bumbum na nuca. Tá achando que é a Graciane? A palhaça... Esse pote não vai sair daqui. Se esse pote sair daqui... Vai quebrar, amor. A tua cabeça vai desconectar do teu corpo. Vai ser só o cão andando... Depois dela que tá drogada. Ai, vou dar mais uma malhada. Vou me garantir uns quatro apoios. Tu gosta, né? De garantir uns quatro apoios, né? De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Bobagem. Para, que eu já te farei que ficar de quatro vicia, hein? Para com isso. O que que tá acontecendo? Por favor. Tô bolada já com brinde. Que ela gastou todas as economias dela com aquela vagabunda da Sueli. Ô mãe, não bola com brinde. Não esquece brinde. Porque o mais importante, foca aqui, ó. No meu bumbum, que vai ser um sucesso. Tá certíssima. Porque agora, pra mim, Sarah Jane é a galinha dos ovos de ouro. Não, a parte da galinha, todo mundo já sabia. Ovos de ouro, que pra mim é uma novidade. Me conta. Não, não vou te contar. Eu não quero sair naquela hora. Então pede alguém pra te explicar. Não vou te explicar. Grossa senhora. Fala pra mim, Sarah Jane. Me conta. Eu não sou a galinha? É. Não, mas eu vou contar. Olha aqui, sabe? A Pedrita vai fazer um clipe aqui na comunidade e tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo. E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele. Mentira. Ai, não. Bufou. Gente, parece destino. Sarah Jane, eu acabei de bolar uma série bumbum de ouro. Não, ainda mais matadora. Bora malhar. Ai, não sei. Não sei, Michael. Não sei. Como eu não sei? Para, hein? Para, tem que ser humilde, hein? A humildade, hein? Eu tinha uma bunda igual a tua. Tinha? Porque o espirro caiu. Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro. Eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe. Inclusive, quantos seguidores você tem, amado? Que isso, Sarah Jane? Que isso? Vai dar uma de estrela pra cima de mim? É. Eu que já te vi chegando da night toda descabelada. Bafo de cana, sapato na mão. Pelo amor de Deus, Sarah Jane. É justamente isso. Todo grande artista tem o quê? Um passado o quê? Podre. Isso faz parte. Tá certo. Ô, mãe! Eu tô do teu lado. Vou dizer um negócio pra você. O meu apetite sexual. Está com muita força. Está forte. Que sangrou até o meu nariz. Como assim sangrou teu nariz? Ó. Epa! Bateu aqui, ó. Tudo que ficou. Meu Deus! Agora tu começou a falar minha língua, né? Ah, mas tu... Para, cara. Não, vem cá, vem cá. Não sei, eu não sei se eu quero. Tá, vem cá, vem cá. Ah, não sou fácil, não. Vem cá, gracinha. Para, para, eu vou beber um negócio. Olha, peraí, peraí. Fala, fala, fala. Vou te falar uma coisinha. Você vai ver o que é bom pra tosse e não é xarope. Meu Deus, eu senti um negócio que não é canal, mas tá fisgando. Ah, eu vou lá fora, bebê, que eu fiquei muito animado. Eu quero comemorar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não demora, não demora! Eu não concordo, Frábio! Mas não dá pra colocar tudo de uma vez. Tem que ser aos pouquinhos, poxa. Que putaria é essa? Não, nada, mãe. A gente tá falando de dinheiro. A gente tá igual o Brasil, atravessando uma crise. Ah, olha, eu também tava atravessando uma crise, mãe. Pega uma bebida, ela, pra tia. Pega ela pra mim, mãe, alguma coisinha. Mas olha, a Mocci resolveu florescer, sabe? Ele parou de beber e tá querendo comer. Dona Graça. E quer comer o quê? Eu não posso falar. Só posso te falar que começa com churro e termina com baca. Ah, tu é boba, né? Sentado, Frábio. Levanta, vou trabalhar, poxa. Levanta, Frábio. Aliás, quer que falar, Frábio? Eu tinha falado sem lavar a casa. Eu não vou nem poder te receber hoje, que o Mocci vai querer trabalhar. Se tu for, vou ter que fazer hora extra. Não tem coluna pra isso. Tá bom, filho? Mami, compra alguma coisa, qualquer coisa. Sem o Mocci ir aqui, o pub tá afundando, mãe. Ahá, né? Uhul! Uhul! Mais ou menos, né, Maite? Gente... Para com isso. Eu fiz simpatia pra ir manjar pra meu pai parar de beber. Pra ir manjar? É, cara. Até a bebida da oferenda da santa meu pai tá roubando. E eu vou fazer a nossa simpatia pra São Jorge. São Jorge? É, pra afastar o dragão. Mas tá cheio de perguntinhas. Olha aqui, tá tomando conta da conversa dos outros, fica de quê? Ô, mãe, o álcool mata. É verdade. Mais ou menos, porque o álcool também faz nascer muita gente. Eu fiz você, eu estava bêbada. Me tira! Por Deus do céu. Ai, conta pra gente essa história. Eu fiz você, era carnaval de 94, aquele carnaval do Joãozinho 30, o luxo e o lixo. Aí a Avenida Presidente Vargas, aí tinha um carro alegórico. É verdade. Aí o Mocci foi, aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali atrás do correio alegórico. Eu falei, tá. Aí ele falou, ah, eu quero aqui atrás do luxo. Eu falei, não, eu sou de lixo. Mãe. Meu Deus! Faça isso com a garota, mãe. Olha, mãe, obrigada por me contar a minha história. Agora, mãe, sério, vamos voltar ao assunto. Tá. Ô, mãe, o álcool, ele é igual a política, ele faz os outros, é ficar sem noção, entendeu? Perder a vergonha na cara. Ah, mãe, você perdeu a vergonha na cara mesmo, sabia? Só que, por Deus do céu. Por Deus do céu. Por Deus do céu. O Mocci estava comendo álcool gel falando que era patê de fígado anêmico. Eu escrevo. Mas eu só sei dizer que a ausência do Mocci vai acabar com o investimento que eu fiz aqui no pub. Pobre é o Mateu, né? Ô, mãe, olha só, eu vim aqui só pra falar contigo que tu precisava ir lá em casa pra tu ver uma situação que tá acontecendo lá. O que que é? Devolve, eu acabo contigo! Ai, meu Deus do céu, confusão da Marraia. Querido, vamos lá. Corram, corram. Corram, corram. Marraia, eu vou fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer alguma coisa. Não, eu não. Meu Deus, vai bater no chão, vai rachar. Sua mãe!